Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Adoro! Estarei vendo com vocês agora mais um vídeo lá do canal do Cronosfera, foi um dos vídeos mais pedidos aqui no canal. O nome do vídeo é 6 Animes que o Mundo foi Destruído. Estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. Desde já vai deixar um seu like bem esperto para ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. E você que é membro do canal, beijo e abraço. É claro, beijo e abraço para todos que estão no canal, mas para vocês também que estão aí ajudando diretamente o meu canal, porque você sabe que o YouTube é bem enrugado, então vocês estão me dando muita força. Então, tamo junto. Ai, que delícia! Reita, já sabes quem é um espalhão de levanta aqui para você beijar à vontade, está cantando aqui para você fazer isso. E continua me dando visualizações, é claro, não esqueça, pode comentar a merda que você quiser, porque isso também engaja o canal, né? Depois disso você se levanta e vai dar aquela nadadinha com o tubarão. Sem muita demora, sem enrolação, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Valeu, irmão! Dessa vez, num clima mais complicado para a gente falar sobre os mundos de anime que foram destruídos, ou pelo menos da forma que a gente conhece, depois da vinheta. O único que me veio na cabeça no momento é Dragon Ball. Isso aqui do outro eu não me lembro. Nesse vídeo a gente não vai falar exatamente sobre aqueles planetas que explodiram, ou mundos que foram apagados, ou mundos que deixaram de existir, mas aqueles que por algum acontecimento, seja dentro da obra ou previamente a ela, mudou completamente a forma que a sociedade era fragmentada, e alterou completamente o jeito da existência da vida humana e das outras vidas também. Primeiro de todos, um que eu não terminei de assistir, Shoujo Shumatsu Ryoko. Esse anime, quando eu comecei a assistir, ele é recente, acho que 2017, por aí, comecei a assistir e falei, hum, diferente. São garotinhas basicamente andando num mundo pós-destruição, pós-apocalipse e sobrevivendo. Mas não sobrevivendo naquele sentido de, ah, caçar as coisas, procurar, não sei o que. Não, elas vão meio que caminhando, porque o mundo está praticamente vazio, então a dificuldade da sobrevivência não é exatamente muito grande. Eu assisti poucos episódios, não posso dizer lá pelo meio ou pro final. Sei que é um anime que é muito valorizado, tem altíssimas notas, as pessoas falam muito bem, mas até onde eu cheguei a ver é muito delas andando pelo mundo, vendo a destruição e basicamente deixando pistas pra gente conectar e entender o que aconteceu pra levar o mundo naquela situação. Tem muitas e muitas armas por aí, armas, tanques de guerra, carros de combate. Tudo quanto é tipo de munição, de bomba, sobrando, todos jogados por aí naquele mundo cheio de neve. Pessoal, rapidinho, se vocês verem que eu, por acaso, tenho que parar aqui é porque meu filho tá aqui do lado, ele tá dormindo, beleza? Então, se eu vou ouvir ele chorar, eu vou ter que parar aqui pra ir lá, né, afugir ele. Eu acho que ele já tá começando a isso, eu tô falando isso porque eu acho que eu ouvi alguma coisa dele aqui. Mas enfim, vamos continuar aqui, qualquer coisa eu falo de novo e vou lá. Enquanto as duas garotinhas vão caminhando, procurando algumas coisas de comida pra conseguir sobreviver e alguns pequenos utensílios pra explodir barreiras, pra passar os obstáculos. É, acho que ele tá chorando, peraí. Ai, Jesus, esse garoto... Ai, meu pai... É, gente, eu acabei de botar ele lá pra dormir, esse menino, né, mas, né, enfim, dá oi pro pessoal aí. Oi, pessoal, oi, 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 tudo bem? Tudo bem? Vamos ver vídeo juntos. Seguindo um aqui que tecnicamente tem um spoiler no primeiro episódio, então não vou nem falar o nome do anime, caso você não queira esse spoiler, que você não sabe qual que é, porque não sabe nem o nome do anime, mas pode pular, estamos falando aqui de Gakogurashi, um anime que já ganhou vídeo aqui no canal só sobre o anime, só sobre o primeiro episódio e como eu acho genial aquela mudança ali, o jeito que eles trabalham o anime em si. Muito bom esse anime. Caraca, eu fiquei impressionado com o anime. No final tá satisfatório. É um anime de zumbi, né, caso você não tenha visto o vídeo, caso você tenha ficado aqui mesmo com spoiler, é um anime de zumbi que basicamente acompanha um grupo de garotas do clube de dormir na escola. Eles montaram um clubezinho que elas vão ficar dormindo na escola, e uma das garotas, ela simplesmente não compreende que eles estão no meio de um apocalipse zumbi, então a gente vê a história muito do ponto de vista dela, e é tudo bonitinho. Ela tem aulas normais, ela vai pro clube, tudo construidinho, tudo lindo, maravilhoso, só que na verdade já tá rolando um apocalipse há algum tempo, tá tudo destruído, as janelas estão quebradas, as salas estão reviradas, tem barricadas pra zumbi nas escadas, elas precisam ficar caçando mantimento por aí. É um anime que mostra de maneira interessante ali um apocalipse zumbi meio maneirado, porque eles vivem numa situação que tem energia, que tem água, por conta das reservas e funcionamentos da escola, e os grandes problemas são gerados principalmente pela situação da garota que não enxerga mentalmente que eles estão no meio de um apocalipse. É um anime interessante. É interessante mesmo. Eu preciso ler, inclusive, sempre falei que ia ler, mas nunca li. Onde eu devo ler? Você que já leu, deixei nos comentários. Vale a pena? Continua legal? Ou não? O... 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 Então a gente chega a Gurren Lagann. Gurren Lagann que eu comentei algumas vezes no canal, mas nunca fiz um vídeo específico sobre ele, preciso reassistir pra poder fazer esse vídeo. Gurren Lagann que basicamente no... O que é? O que é? O que é? Quer dormir ou quer ficar acordado pra atrapalhar papai aqui? Quer ficar acordado? Você que sabe. Tá? Fica quietinho. Fica quietinho que papai aqui, quer pra fazer o vídeo, vai. Tchau. Comecinho de tudo, acompanha a história dos personagens que vivem numa terra que foi tomado por bestas. Desde bastante tempo atrás, as feras chegaram à superfície, tomaram o controle completo da estrutura do mundo, praticamente dizimaram a humanidade, o que fez com que eles necessitassem se esconder. Então eles foram... Ainda não vi esse. E aí, eles vivem escondidos nessas cidades que são dentro da terra, dentro de buracos lá dentro, basicamente pra conseguir sobreviver, temendo o que existe lá em cima, na terra que já foi deles. Até que o Simon e o Camino ainda decidem quebrar essa estrutura de um dia específico, o Kayoko caiu lá de cima com um monstro fera gigantesco, eles lutaram contra ele, encontraram um robozinho espiral, e decidem ir pra superfície. Pra se aventurar naquele mundo tomado por feras. Uma decisão perigosa? Com toda certeza. Mas esse é só o primeiro episódio, então tem muito chão aí pela frente. Um outro aqui que eu quero comentar e recomendar, mas não é anime nem mangá, estamos falando de Leviathan. Leviathan é um manguá, eu acompanho ele quase desde que ele estava lançando, e meus amigos... É um quê? É uma história muito legal, e é muito bem ilustrada. Uma das coisas... O pessoal que gosta solo leveling vai gostar de Leviathan. não exatamente pela mesma estrutura, de não sei o quê, né? É um pouco diferente, mas sabe a pegada de manguás? Por serem extremamente bem desenhados, muito bem ilustrados, coloridinhos, bonitinhos, arte impecável, e ainda assim conseguir contar a história bem da hora? Tá aqui em Leviathan. Leviathan já começa mostrando ali os personagens num mundo que foi completamente tomado pela água, dadas as circunstâncias que você, lendo manguá, vai entender exatamente o que aconteceu. Mas... O nível da água aumentou completamente, destruiu todas as cidades, todos os prédios, e agora as pessoas vivem por aí em barcos, em barcos-cidades, que barcos se tornaram grandões, assim, eles vão andando, né, com covos dentro, em pequenos pedaços de montanha, que ainda tem a pontinha pra fora d'água. Maneiras diferentes de se sobreviver num mundo que, além de alagado, foi tomado por Leviathans, que são monstros marinhos absurdos de vários e vários tipos diferentes. Desde um peixinho gigante, até um porro absurdo cheio de dente, até um monte de bichinho cheio de tentáculo. Nossa, tem tanta coisa. O cara de região muito puto que sai batendo assim, cortando todo mundo, tem muita coisa. E acompanha a história do moleque junto com sua irmã tentando se proteger desse mundo. E aí eles crescem, vão aprendendo a lidar com aquele mundo, ao mesmo tempo que vai explorando toda a sociedade ali. Bem interessante. Bem legal. Bem legal mesmo. Godzilla. 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 Mas o Godzilla mais recente, o Godzilla das animações, certo? De três filmes. Eu fiz dois mil filmes até então, provavelmente a gente vai... É, gente. Tentei aqui ficar até o final com ele, mas não. Pera aí rapidinho. Pera aí, já volto de novo. Bom, pessoal. Não consegui fazer o meu filho dormir, mas eu deixei ele aqui do meu lado. Tá? Deixa eu pegar aqui, vou assistir e dar uma olhada onde ele tá. Aí, ó. Ele tá aqui no brinquedinho dele. Tá? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ó. Ele tá aqui do meu ladinho. Tá? Vou conseguir, né? Acudir ele caso precise. Vai dormir, velho. Vai dormir, tá? Vai ter mais que não são muito bem vistos pelos olhos da sociedade. Vou colocar um pouquinho aqui. Godzilla. Godzilla. Mas o Godzilla mais recente, o Godzilla das animações, certo? De três filmes. Uma trilogia de filmes até então. Provavelmente a gente vai ter mais que não são muito bem vistos pelos olhos da sociedade, mas eu gostei, achei interessante. Então eu queria trazer aqui nesse vídeo. Basicamente, a gente tem uma sociedade ali que tá ouvindo tranquilamente, normal, um pouco menos dia de hoje. Até que surgiu o Godzilla. Não só o Godzilla, mas surgiram vários e vários monstros de dentro da Terra e começaram a destruir as cidades. Esse eu não vi ainda. Como eu falei, a animação eu não cheguei a ver. Eu vi... O único filme do Godzilla que eu gostei foi o primeiro, aquele da antiga. O segundo, mais ou menos, o terceiro eu ainda não vi do filme. Se não me engano, tem o segundo, o terceiro. Não lembro agora quantos filmes que tem depois do primeiro que eu vi, não. Sei que tem um aí e ele fica com aquelas espinhas na costa dele azul e tal. Eu acho que tem uma continuação, não sei lá. Esse daí eu ainda não via. Talvez eu veja. Destruiu a cidade, destruiu os países, destruírem a Terra inteira, praticamente. E aí vieram raças alienígenas pra tentar ajudar os humanos com tecnologia, com sabedoria, mas eles não conseguiram combater o Godzilla. O Godzilla era mais forte do que todo conhecimento e todo poderio bélico que o ser humano conseguiu criar, até que num momento desesperado eles simplesmente pegaram as aves alienígenas que vieram e fugiram pro espaço. Só que aí eles estavam em situações complicadas, mais de 20 anos no espaço e não conseguiram encontrar um outro planeta pra pousar e conseguir reestruturar a sociedade. Então decidiram voltar pra Terra e enfrentar o Godzilla de novo pra tomar o planeta de volta. E aí é muito interessante porque eles voltam pra Terra, eles passaram 22 anos, mas na Terra passaram 20 mil anos e aí eles encontram uma Terra completamente diferente com todas as camadas da evolução, com todas as coisas que foram modificadas em todo esse tempo e vão tentar lutar contra o Godzilla e se reestabelecer aqui na superfície. Bem interessante e eu particularmente gostei e a gente não gostava pra fazer o quê? Eu gostei, principalmente na premissa das excursões. Caraca! Né, Guilherme? Que isso, né? Que isso, Guilherme? Agora, quando a gente fala de destruição de mundo, tem uma coisa que é muito mais perigosa. Tão grande quanto Godzilla, tão infecciosa quanto os zumbis de Gakurashi, leva ao isolamento que nem Guren Lagann e o pior ponto de tudo isso é que é na vida real. Então, na verdade, aproveitar esse finalzinho de vídeo, aproveitar esses últimos pedaços aqui pra gente conversar um pouco sobre a situação que tá rolando agora, principalmente no Brasil, agora já é uma realidade muito grande pra gente. Esse vídeo eu fui tentando gravar ele há muito tempo, só que cada minuto, cada hora, cada dia, as coisas mudavam muito e ele provavelmente na hora que sair já vai estar praticamente ultrapassado. A gente já tá numa situação muito grande no Brasil, a pandemia já tomou completamente o mundo e aqui estamos começando a subir muito o número de infectados e consequentemente o número de mortos também. E venho por meio desse vídeo conversar com vocês pra tentar conscientizar porque mesmo assim, apesar de muitos aqui estarem muito ligados na internet, etc, tenho certeza que tem muita gente que ainda não tá levando a sério a situação. Hoje, alguns minutos antes da gravação desse vídeo, foi decretada a quarentena de São Paulo também. Se eu não me engano, Espírito Santo e Goiás praticamente já estavam nessa situação e mais alguns estados, não sei de cabeça, mas foi decretada de São Paulo, que é uma coisa gigante. A partir de terça-feira já vai estar tudo travado, vai ter apenas acesso às coisas mais urgentes e necessidades absurdas, o restante vai ficar tudo fechado e quando eu ia gravar esse vídeo anteontem, eu ia falar pra vocês tentarem evitar sair de dentro de casa, sempre passar álcool em gel, sempre pensar na prevenção, passar sabão, etc, mas agora a situação já tá um pouco pior e talvez dependendo de quando vocês esterem assistindo esse vídeo ou mesmo algumas horas depois desse vídeo ter sido lançado esteja pior ainda. Então a situação atual é não saia de casa de forma alguma. Basicamente, só se você precisar muito comprar comida pra dentro de casa ou algum remédio porque farmácia e mercado funcionando. Só saia de casa e se você precisar muito dessas duas coisas, saia você sozinho, evita contato com todo mundo, compra, vem pra casa, desinfecta antes de entrar em casa porque a situação é realmente muito complicada, o poder de infecção do Covid é altíssimo e eu queria recomendar pra vocês, principalmente, até porque eu não sou nenhum especialista nem nada do tipo, só estou pegando informações e repassando, com o pouco poder de divulgação que eu tenho, quero que vocês acompanhem o Atila. Muitos de vocês devem conhecer Atila do Nerdologia, o Atila do Mundo ali do Jovem Nerd, ele é um virologista muito foda que faz um trabalho absurdo pra internet e agora está também fazendo o trabalho acompanhando a situação do coronavírus, fazendo lives periódicas falando sobre a situação e vou deixar na descrição desse vídeo a live de ontem especificamente que foi o ponto de virada máximo pra toda essa situação. Caso você esteja tendo alguma crise muito absurda já de nervosismo e ansiedade, segura um pouco pra assistir esse vídeo, mas ele ainda assim é muito importante porque ele trata de números, ele trata de situações reais feitas em estudos por especialistas e os países já adotaram como verdade absoluta porque é um estudo completamente embasado, então a gente precisa se cuidar, a gente precisa ficar, literalmente, ficar dentro de casa. Eu sei que deve ser difícil, pode parecer utópico pra muita gente que trabalha fora, mas é questão de dias, talvez questão de horas ou questão de segundos pra que provavelmente seus trabalhos sejam suspensos ou o tempo suficiente pra você tomar uma decisão e evitar o trabalho mesmo assim porque no final das contas a vida com certeza é muito mais importante. Acompanhe pessoas profissionais que entendem da área, que entendem principalmente da questão da saúde, se tudo der certo, se a gente conseguir se prevenir, se a gente ficar dentro de casa mesmo, no final das contas vamos conseguir dar tudo bem. Também significando amenizar toda a maior destruição que poderia acontecer. Bom, é isso, gente. Não queria terminar esse vídeo de uma maneira mais triste, mas é a realidade desse momento. Então, se previnam, tentem fazer com que as pessoas ao redor de você entendam, principalmente. Eu sei que muitas pessoas são cabeça dura, são difíceis de entender. Tentem mostrar os fatos, mostrar especialistas falando pra entender toda essa situação que a gente tá passando nesse momento. a vida depende de você agora. Então é isso, galera. Tô dado um recado aí do nosso querido e amado Guto. Ele falou, não preciso falar mais nada porque o que tinha que falar ele falou em relação a essa questão. Eu posso falar o que eu estou fazendo, que é o básico, como já está sendo falado, se higienizar. Como eu trabalho no hospital, eu trabalho na área de segurança, mas presto serviços pro hospital. Eu cheguei em casa ontem mesmo, já praticamente quase entro de coerca dentro de casa. Eu deixei a minha calça do lado de fora, o meu terno, a minha camisa de baixo, o meu sapato. Eu tô deixando todas as minhas roupas de trabalho do lado de fora. Entendeu? Eu entro praticamente... Agora eu vou ter que botar uma bermuda, mas como eu já tô dentro de casa praticamente aqui, na parte de fora que ninguém me vê, então eu fico tranquilo. Mas, mesmo assim, vocês também têm que fazer a mesma coisa porque senão, embora ele tenha colocado alguns animes aqui nesse top 6 de... quando o mundo for destruído e tal, se a gente não se prevenir é o que pode acontecer com a gente, tá? Tudo bem que o coronavírus ele não é um vírus, poxa, que foi o pior da humanidade, por assim dizer, porque já existiram muitos outros que, mano, tiveram milhares, milhões, bilhões de mortos. Mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado porque é assim que começa, né? Se a gente não tomar cuidado, não seguir as recomendações, é o que pode acontecer com cada um de nós. Então, aos vovôs também que estiverem de repente assistindo, se você tá aí, você jovem, tem aí seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, que estão nessa faixa de risco, ou então você conhece alguém que está nessa faixa de risco, de repente não é idoso, mas tem alguma questão fisiológica, um problema na saúde, na parte respiratória, principalmente, tenta sempre orientar essa pessoa, ajudar essa pessoa e, é claro, evitando o contato, ficando em casa. Tem vários vídeos aqui no meu canal, você pode maratonar aqui no meu canal, tem outros canais muito bons que eu sei que vocês são inscritos, assim como eu também, maratona, entendeu? Esses canais, mas evita o máximo de sair de casa de fato, de verdade, porque realmente, se você sair desnecessariamente, você pode estar trazendo risco para a sua vida e para as pessoas que você ama e para as pessoas também, que embora você não conheça, mas que não teria nada a ver com o seu erro, então, por favor, bota a mão na consciência, faça a sua parte, tá bom? E eu vou ficando por aqui, vou dar atenção aqui para o meu filhão que está me olhando para caramba, né? Vocês me viram pegar aqui ele e tal, mas não se preocupe, o que eu falei para vocês é o que eu estou fazendo, eu estou me higienizando, eu tomei banho aqui, eu estava na uma obra aqui, ajudando os caras aqui de casa, entendeu? Eu me higienizei, tomei banho, passei o álcool, eu sempre faço isso antes de pegar o meu filho, entendeu? Então, façam mesmo, entendeu? Pensem no próximo, se não for por vocês, façam pelos outros, beleza? Pelos outros que estão ao seu redor, principalmente aqueles que você ama e amam você, tá? Muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, eu vou ficando por aqui, o link desse vídeo estará na descrição para vocês deixarem like para o Guto, que ele merece, valeu? E é isso, até a próxima e tchau, dá tchau, beijo. É, ele mandou tchau.